Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Eu aqui e você aí nessa energia Para cima, para o alto Não se esqueça visãosocial.com.br Ou visãosocial.com.br Rede Mundo Maior Mande seu e-mail Registre seu protesto Que a gente aqui faz ele repercutir Robert Brum Esse é um telespectador Assido Permanente José Medrado O que é a reencarnação compulsória Que eu ouço falar Qual o propósito e que espíritos Estão sujeitos Olha, Robert A reencarnação compulsória É quando em verdade o espírito que está No plano espiritual Ele não está tendo condições Não está suportando Viver aquela energia No plano espiritual Porque você sabe No plano espiritual Nós não temos Isso aqui Isso aqui meu Aqui está até bem grande Sabe Está aqui Bem cuidada Então nós não temos Isto que serve De mata-borrão De um anteparo Olha, é mata-borrão Para sugar O que está Em mim Espírito E também de anteparo Para que eu não sinta Em plenitude As minhas emoções E sentimentos Enquanto encarnados Nós não sentimos Em plenitude O corpo Dá esta barreira Já espírito Não O espírito Sente em plenitude As suas alegrias E tristezas As suas angústias E sofrimentos A sua sensação De paz Também Então há espíritos Que não conseguem Não conseguem Estão em muito desespero Não conseguem Não conseguem Não conseguem Ficar no plano espiritual Então essa reencarnação Precisa ser Antecipada Precisa ser Impulsionada Rápido Compulsoriamente Para que realmente Ele pelo menos No corpo Tenha um alívio Digamos que o corpo Vai funcionar Para ele Como uma anestese Com um calmante Porque aí Reencarnado Ele vai Sentir um pouco mais De tranquilidade Ainda que normalmente Esses encarnados São ajeitados São muito ansiosos São muito agoniados Mas não deixa de ser já Um Um Como é que se diz Um mata Um bota para dormir Um sossega leão Um sossega leão Um sossega leão Arnaldo Prates Porque lá no século XX No começo do século XX Na primeira metade Do século XX Aquela coisa entre Aquelas disputas Isso foi se perdendo com o tempo Entre os cientificistas E os religiosos Dentro do movimento Aí não é 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 ciência com consequências morais Não sei o que Aí se formava batalha E se discutia os sexos dos anjos Uma perda de tempo De energia E você sabe Que pessoas Dentro do movimento espírita Se tornaram Inimigas Umas das outras Por conta Desta defesa Dessas coisas Oh meu Deus Nós nos desgastamos Com tantas bobagens Aí a pureza Doutrinária Aí isso se torna Mais importante Do que a vivência cristã Da fraternidade Porque em nome da pureza Doutrinária Se execra Companheiros espíritas Não é Sataniza Palestrantes espíritas E o sentimento De fraternidade E onde estava Espíritos Amai-vos Espíritas Espíritas Amai-vos Espíritas Instruí-vos Nada O que é assim Espíritas Competivos É competivos mesmo Solange Não Competir Entre eles Uma ordem Para competir Não é Competitivos Então Vão lá Espíritas Vão A competição Ai Arnaldo E aí se desgasta Palestrante Vocês sabem Uma querida amiga minha Mércia Carvalho Lá de Natal Ela disse que teve uma vez Que ela convidou Parece mentira Mas é verdade Ela convidou Um palestrante espírita E eu vou no congresso De Natal Lá já Sei lá Eu acho que há 15 20 anos Todos os anos Ai ele disse Olha eu posso até ir Mas se você Se a senhora não convidar José Medrado Da Bahia Foi Foi Ai ela virou assim É então sinto muito O senhor não vem não Porque José Medrado Vai continuar vindo Vocês pensam que é brincadeira É a fraternidade Entre irmãos e companheiros De lida O problema é que esse pessoal Fica chateado Que eu fico colocando assim Abrindo Olha a caixa de Pandora Pra não abrir Já tá tudo aberto aí Pandora já abriu a caixa de Epiteto Tá tudo aberto aí já mesmo Tá pronto Que hora Pois é Não é brinquedo não Marissônia Ô Marissônia Seu nome Surgiu de um acasalamento Aí não é De Mário com Sônia Será isso Marissônia E é de Fortaleza Você Nordestina Nordestina Como o Joe Não Fortaleza Minas Gerais Não Ah Ceará Do lado de cá Porque Solange Quando botou isso aqui Não tomou remédio Ah já vem pronto É Solange Então quem foi Que se braguiou Marissônia 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 Ah Olha 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 a grandeza Da explicação Marissônia Solange Diz que deve ser Mari do Ceará E Sônia É de Minas Gerais Pronto Tá certo Meu pai Era da Bahia E minha mãe Era de Minas Gerais Então meu nome Já deveria ser o que Deixa pra lá Não é Tudo bem José Medrado Eu gostaria de ser Bonita Alta Magra Já viu que não sou nada disso Não é E pedir pra vir como sou Pediu Pediu E a depender da fila Você entrou mais de uma vez Menina Agora você ainda Olha Pra altura não A não ser que você ande Em perna de pau Não é Mas pra os demais Você ainda pode A alta E beleza Olha Não tô querendo lhe consolar não Não tô querendo lhe consolar não Não é mesmo Gente Essa coisa de beleza É tão subjetiva Claro Que a sociedade aí Consumista Coloca padrões De uma Gisele Beat Aquelas meninas anoréxicas Que eu acho até Não é o caso nem de Gisele Porque ela não é Mas tem umas modelos Que são as anoréxicas Parece que elas estão andando Parece que as pernas delas São meus braços De magras Horrorosas Horrorosas Aí as nossas filhas Sobrinhas Acho que aquele é o padrão Que nada Olha O seu problema Não está Na sua estética Está em sua cabeça Na sua autoestima Vá buscar aí um apoio psicológico Vá aí se ajudar Porque claro Está entendendo Está entendendo Beleza Beleza Aquela coisa É verdade Verdade mesmo Não é porque é um fake Está falando não Porque eu tenho lá Meu charme Está entendendo Eu não sei Eu não sei por que vocês riram Eu não sei por que vocês riram Agora E o que você puder consertar Conserte Certo? Se tiver recurso Ela não vive nessa angústia não Aí ó Comecei a falar Porque ela Solange Eu ia falar da verruga Que ela vê na ponta do nariz Olha É quase o tamanho Dessa caneta Olha O negócio assim Olha Caída assim E eu digo Menina Porque se você não tira isso Ela acha que aquilo é o charme dela E aí eu vou dizer Ok Se ela acha Então pronto Mas é assim mesmo o negócio Sabe? Eu vou em intervalo Volto já Sabe aí não Tchau Tchau